Começar a corrida de argolinha aí, ó Botar o paredão aqui pra fazer o som pro zagueiro Vou arriar meu cavalo ali, Luizão Vou arriar meu cavalo Pra me correr uma argolinha ali agora Bora lá, sei lá, o baião lá, Luizão Ah, Luizão, tá todo rupiado, Luizão Todo lançudo, Luizão Bora lá botar os arredeiros lá Puxa pra lá Tá aí ainda, vai fazer a senha lá, moço? Pra correr a argolinha Vamos correr uma argolinha aí, vaqueira Mas vamos ver o que vai dar aí, né Mostrar a baião, vem a pista aqui Fazer o reconhecimento de pista aí, ó Olha a pista aí, hein? Será que dá pra nós? E um a cinco, o primeiro rodízio Lázaro Nunes Dica Silvio Fidelcino Davi Ribeiro E Abelino Grito Bora, vaqueira Bora, vaqueira Vamos começar a grande corrida de argolinha Aqui no parque de vaquejada Vano e Nunes Fazenda Tavoinha da Pitada É a grande corrida de argolinha E quem trabalha conosco E o apoio cultural É o dia a dia do vaqueiro Canal do YouTube Mandar um grande abraço aqui pro Robson O cara de preciado Bora, Robson Fabiano Levan, que tá ali na comissão jogadora Daqui a pouquinho vai representar O programa O ranço do vaqueiro Para a sua primeira argola Vai trabalhando o Lázaro Bora, Lázaro Vem de lá pra cá Futucando representando o parque Vano e Nunes Na sua primeira ativa Futucou Jogo no chão Vamos nos guias Toca agora em um bloco Vai com combate Bora, dica do fio fio Dica do fio fio Em seguida Fidel Ciro Se prepare Davi Ribeiro Davi Ribeiro Apresentando o parque Alfredo Alves Na sua primeira argola Se prepare Abelino Bora, Davi Lá vem Davi Mutada na égua morena Na sua primeira tentativa Bora, Davi Futucou Fuspiu no chão Abelino Se prepara Abelino Em seguida Cal Abelino Na porteira de entrada Em seguida Cal Bora, Abelino Na sua primeira tentativa De argola Sua argola de número 1 Representando a fazenda Cangulo Futucou E o do chão Na porteira de entrada Cal Representando a cerâmica Da Una Bora, Cal Lembra sua segunda tentativa Bora, Futucou E o do chão Bora, Davi Bora, Davi Pera aí, Davi Calma aí, calma aí Calma aí Oi Eu sou a segunda gola Eu sou a segunda gola Davi Na porteira de entrada Abelino Representando a fazenda Cangulo E seguida, Cal Abelino na porteira de entrada E seguida, Cal Se prepara E aí Bora, Cal E aí Se prepara, Cal Na porteira de entrada E seguida, Lázaro Bora, Cal Lá vem Cal Representando a cerâmica da Itaúna Para a sua primeira tentativa Acelera Acelera Na porteira de entrada Que ele tá vindo lá Que ele tá vindo lá, viu Bora, Ladro Se prepara, Ladro Representando o parque Vano e Nunes Sua terceira gola Bora, Ladro Vem de lá pra cá Futuca Futuca Futuca, Lázaro Valeu, Argola Na porteira de entrada Davi Seguida, Belino Bora, Davi Bora, Davi Vem, Davi De lá pra cá Na sua terceira tentativa Representando o parque Alfredo Alves Futuca, Davi Cadê? Cadê lá Na porteira de entrada Abelino Representando a Fazenda Cangulo E seguida, Fidel Ciro Bora Abelino Brito Representando a Fazenda Cangulo Na sua terceira Argola Vambora, Abelino Futucou E arrancou tudo Bora, Fidel Ciro Representando o Salvador Guedes Segunda argola Vem de lá pra cá Acelera o cavalo Acelera o cavalo Passou a segunda argola Utucou Tirou E a Cera, mano E a Cera, tá aí? Bora, Fabiano Não atirou não, ó Ei, não atirou não Ei, não atirou não Na porteira de entrada A carro representando a Cera Na porteira de entrada A carro representando a Cera Ei, fez o cavalo Mãe Pegou pela corda Pegou por rabo Ba, hai, hai, hai Bora, Kau Bora, Kau Bora, Kau Sua segunda argola Vem de Kau Representando a Cera Com a Cera Arrocha, Kau Acelera 1, 2, 3 É a mesma gola, patrão Tem triste troféu, viu? Passou de baixo é grande Me preparando, vou ter de entrada O raquete do Lázaro Bora, Lázaro Eu pedi o pessoal que tá na cerca Que eu não tô enxergando quem tá vindo, viu? Eu tô olhando aqui, vou dar prazer Correr a gaulinha também Vamos atirar no dedo, vamos atirar no copo Bora, Davi Tá baixo demais pro cara grande Correio, tá baixo demais demais Dá pra Davi aí, você viu que tá alto ainda Na porteira de entrada, o vaqueiro Fidelceiro Representando o Salvador do Gás Pra sua terceira gola Pra sua terceira gola Pra sua grande tá baixo Repara Olha o carro agora Quero de ir, quero de ir Olha, tá vendo? O carro é baixo, não tá apagando, imagina alto O carro do fundo, tá na arena Não, pro carro tá mais, tá pro carro alto, tá baixo Fidelceiro Fidelceiro na porteira de entrada Sua terceira gola, Fidelceiro Tá não Eu ponho a gola direto Bora, Fidelceiro Bora, Fidelceiro Deitado, ei Não vai me roxar quando eu corri deitado Bora, Fidelceiro Tirando a gola ali, ó Calma, o carro é todo travesso Com o ataque Ei, bagunçoso, hein Bora Bora, Fidelceiro 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 Com a sua terceira gola Futuca Acelera o cavalo, hein Fidelceiro O cavalo seu tá muito lento Vai pedir retorno Em seguida Três retornos Já tá fora, viu Minha caneta, por favor Bora, Bora, Bora Na porteira de entrada O vaqueiro, o cavaleiro Cal Representando a Cerâmica Itaúna Bora, Cal Bora, Cal Em seguida, Lázaro Sua quarta Quinta argola Bora, Cal Acelera, Cal Representando a Cerâmica Itaúna Bora, Cal Na porteira de entrada O vaqueiro Lázaro Nunes Representando o parque De vaquejada Vanoi Nunes Para a sua última E quinta argola Ele é bom E prepare Lázaro Em seguida Davi Ribeiro Vai preparando Abelino Em seguida Vidalcino Vical Bora, Lázaro Nunes Tá treinado aí, mano Foi duas ou três que ele tirou aí? Foi duas Duas Toma a gola pra cá, mano E aí, Fabiano Pega a argola aqui, Fabiano Na porteira de entrada O vaqueiro Davi Davi Ribeiro Com a sua quinta e última argola Do assariado Bora, Davi Davi representando o parque Alfredo Alves Se prepara, Davi Tocou, jogou no chão Todo mundo tirando Vai cair todos os caras Na porteira de entrada O vaqueiro Abelino Para a sua última argola E prepara, Abelino Brisco Fazenda Xambula E Guarambi Bahia Bora, Abelino Bora, Abelino Na porteira de entrada Para a sua quarta argola Filho Alcino Olha lá Ele pegou Tem um retorno aí, Luiz Bora, Abelino Luiz Eu estou no retorno Tirou 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 Vem na minha É que ele pegou Vem na minha Vem na minha Se prepara, o próximo rodismo No próximo rodismo No próximo rodismo Natan Roção Fabiano Levanca Já no próximo rodismo No próximo rodismo Eu vou correndo Na porteira de entrada passou a quarta argola Cal representando a cerâmica da Rona Bora Cal Se prepara Cal Bora Bora Cal Pra sua quarta gola Bora Neste rodízio tá ficando aí Fidelcino e Cal Bora Fidelcino, pra sua última Fidelcino Sua última argola, sua quinta argola Bora Fidelcino É Esse cara é bom, não sei nem onde é que vai isso aí E o Descino na porteira de entrada em seguida Cal Ele é bom hein? É bom E já já estamos começando o segundo rodízio E prepara o Fidelcino pra sua última argola De número 5 Representando o Salvador Gás Guanabim Bahia Cotuca Fidelcino Bora Na porteira de entrada o Cavaleiro Cal Passou a última argola O Vaqueiro Cal O Vaqueiro Cal representando a Cerâmica Istraúne Guanabim Bahia Na sua quinta argola Errou Carlinhos é gol bem velho Valeu Bora Cal E prepare Cal Vem de lá pra cá Fidelcino para a sua quinta Última argola Errou Pela vez Errou Total 3 pontos Cal E aí eu preparo para o próprio rodízio É o rodízio número 2 E prepara o Vaqueirão aí Albição e Fabiano Levanca Como é que vai ficar os dois aí? Eu vou correr, eu vou correr Você vai correr? Sei não, tá fora Bora Fabiano Eu vou correr lá agora Zero Pegar a caneta com a boca aqui Uma caneta só não dá certo não Na porteira de entrada o Vaqueiro Natan para a sua primeira apresentação Em seguida a opção representando o Datalto Bigode O Vaqueiro Fabiano Levanca se prepara a dica Fio Fio do Sítio San José O Vaqueiro na porteira de entrada o Vaqueiro Natan em seguida a opção Se prepara o Fabiano Levanca em seguida a dica do Fio Fio Lá vem de lá pra cá o Vaqueiro Natan representando o Parque Vano e Nunes para a sua primeira tentativa Futuro Canaroto Zero Na porteira de entrada o Vaqueiro Robson representando o Vaqueiro Adalto Bigode Em seguida Em seguida Fabiano Levanca Dica Fio Fio se prepara Lá vem a opção representando o Datalto Bigode Na sua primeira tentativa Bora a opção Na porteira de entrada o Fabiano Levanca representando o S.A. Santani Alves Publicidade Na porteira de entrada o Vaqueiro Fabiano Levanca representando o S.A. Publicidade Cuspiu pra fora Pediu o pessoal que tá no corredor aí pra ficar do lado da pista de Vaqueiro pra não atrapalhar a carreira Lá vem Dica Fio Fio representando o sítio Bora Acelera Futuca Bota mais pressão aí viu Dica Mais pressão aí Dica Na porteira de entrada o Vaqueiro Gabriel representando o Parque Alfredo Alves Vá no Inuno em seguida Bora Gabriel Bora Gabriel Vá Gabriel na porteira de entrada em seguida Natan Se prepara em Rovisão Se prepara Levanca Bora Gabriel Futuca Mariena Cuspiu pra fora Na porteira de entrada o Vaqueiro Rovisão É Natan Natan representando o parque vai no Inuno em seguida Rovisão Na ponteira de entrada o vaqueiro Natan, representando o parque de vaquejada Vai no inúmero, se prepara para a sua segunda Argola lá, vem de lá pra cá, Futuca Bora Natan Os fios pra fora Na ponteira de entrada o vaqueiro Robsão, representando a tal do bigode O vaqueiro mais velho Em seguida Fabiano Lebanca, representando o F.A. Santana e Alves, publicidade Em seguida Se prepara e dica Na ponteira de entrada o vaqueiro Robsão Se prepara e Robsão pra sua segunda Tentativa Vem Robsão de lá pra cá, representando a tal do bigode Pra sua segunda argola Futuca, jogou pra fora Na ponteira de entrada o vaqueiro Fabiano, representando S.A. Santana e Alves, publicidade Se prepara e Fabiano vem de lá pra cá Na sua segunda tentativa Lá vem Fabiano Sua segunda tentativa Bora Fabiano Acelera o cavalinho de lá pra cá O Pérezinho, a Rocha Fabiano com o segura fora Na ponteira de entrada o vaqueiro Dica 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 Fio Fio Bota pressão Dica Bota pressão Bora Dica Bora velho Representar velho Só vai você Cadê a galera do sítio Santana Bora Gabriel Bora Gabriel A terceira tentativa Cuspiu pra fora Na ponteira de entrada o vaqueiro Natan Apresentando o parque de vaquejada Banu e Nunes Em seguida a Robsão Se prepare Fabiano Lebanca Bora Robsão Representando a dota do bigode O vaqueiro mais velho Bora Robsão Passou a terceira gola Rob tirou Na ponteira de entrada o vaqueiro Fabiano Lebanca S.A. Santana e Alves Publicidade Você quer fazer sua cavogada Quer fazer sua cor de argolinha Chame Santana e Alves Publicidade Na ponteira de entrada o vaqueiro Fabiano Lebanca O que você não botou Você não botou de 50 Você não botou de 50 Por quê? Bora Fabiano Valeu a gola Gabriel montado na égua morena Representando o parque Alfredo Alves Bora Gabriel Sua quarta gola Vem Gabriel Representando o parque Alfredo Alves Se prepara Gabriel Zero Na ponteira de entrada o vaqueiro Robsão Pra sua quarta gola Robsão representando o vaqueiro Adalto o bigode É o vaqueiro mais velho Em seguida Fabiano Lebanca Se prepara e dica Em seguida Gabriel Já já tem mais um rodízio E tem também o feminino Daqui a pouco As mulheres vão correr Lá vem Robsão Dia a dia do vaqueiro Representando o vaqueiro Adalto o bigode Cuspiu pra fora Na ponteira de entrada o vaqueiro Fabiano Representando o S.A. Santana Alves Santana e Alves Publicidade Fabiano se prepara Pra sua quarta gola Bora Fabiano Tudo pronto Fabiano Passou a quarta gola Fabiano Representando o S.A. Santana e Alves Publicidade Futucou com as Fabiano Futucou e pegou Na ponteira de entrada o vaqueiro Gabriel Ribeiro Representando o vaqueiro Alfredo Alves Em seguida Natan Parque Ivano e Nunes Em seguida Robsão Se prepara Fabiano E pra última gola Dica Lá vem Gabriel Se prepara Gabriel Cuspiu pra fora O próximo rodízio Gabriel Vadita na égua Bora Natan Pra sua quinta e última argola Valeu argola Total cinco pontos Natan Na ponteira de entrada o vaqueiro Robson Representando o adalto do bigode Natan tirou só uma Pra sua quinta e última argola Se prepara Robson Pra sua quinta e última argola Lá vem Robson De lá pra cá Representando a mão do bigode Pra sua quinta argola Bora Robson Catucou e jogou fora Se prepara Se prepara Vadim Em seguida João Paulo Se prepara Robson Fica atenta aí Alton Na castela de entrada o vaqueiro Vadim Alves Representando o partido Lá vem Vadim Alves Representando o partido Na sua terceira gola Com pressão A cordeira de entrada Se prepare O cavaleiro João Paulo Representando a distribuidora Concórdia Em seguida a opção Se prepare Alisson Já tem mais um rodízio Lá vem o vaqueiro João Paulo Vem João Paulo De lá pra cá Representando a distribuidora Concórdia Na sua terceira gola Zero Na castela de entrada Tá o vaqueiro Robson Representando o canal Do Youtube O dia de do vaqueiro Se prepara O avistão Passou A terceira gola Se prepara O avistão Vem vira pra cá A cordeira de entrada Representando o canal Do Youtube O dia de do vaqueiro Passou A terceira gola Bora Ficou Vem João Paulo Na cordeira de entrada Tá o vaqueiro Alisson Se prepare Vardir pra sua Quarta gola Na cordeira de entrada Tá o vaqueiro Cavaleiro Alisson Vardir pra sua Terceira gola Futuro Com a contração Estou todo Eu vou pra fora Na cordeira de entrada Tá o vaqueiro Vardir Alves Representando o Vardir Dizio Pegando a Vibaria Pra sua Quarta gola Na cordeira de entrada Na cordeira de entrada Tá o vaqueiro Vardir Alves Representando o Martino Dizio Jogando De Bahia Passou a gola De número 4 E prepara Vendida pra cá Põe pressão Na era morena Põe pressão Põe pressão Põe pressão Se fosse aquela Fabiano Na cordeira de entrada O vaqueiro Vão Paulo Na cordeira de entrada O vaqueiro Vão Paulo Transando Distribuidor Concórdia Para a sua Quarta gola Em seguida A audição Se prepara Vardirão Afeita No rodízio Bora Bora Já tem a série B Ainda tem as mulheres Já vem o vaqueiro João Paulo Representando Distribuidor Concórdia Para a sua Quarta gola Põe pressão Põe pressão Na cordeira de entrada O vaqueiro Robson Elves estão Representando O canal Do Youtube O dia a dia Do vaqueiro Você que não é inscrito No canal Se inscreva No canal Participe Dá o like Dá o joinha Assiste todos os vídeos Inclusive Nesta corrida Que agora Está disponível No canal Do Youtube O dia a dia Do vaqueiro Tem a opção Para a sua Quarta gola Sua gola De número 4 Aperta a redução É o canal Dia a dia do vaqueiro Vambora Fute o cor da redução Aqui pra cá Ó Fabiano Doitinho Sem compromisso Bora Alton Vem Alton Na sua Quarta gola Futulga Alton Forte No 5 Ote Na sua Quarta gola Vem Alton Fute o Revolução Na cordeira de entrada Está o vaqueiro Vazinho Alves Representando Vazinho 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 Para a sua 5 e última Gola Vazinho Para a sua Última Quinta gola Bora Buscar Quinta gola Vazinho Está tirado Vazinho 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 shelf Filho Vazinho Vazinho Na porteira de entrada, está o caminhoneiro Robson, representando o canal dia a dia do vapeiro com a sua última equipa de argola. Ei, Vadim, deixa a Ego passar o dinheiro e correr o outro rodízio. No próximo. Vai ter que vir, né? E aí, Daniela, de lá pra cá, representando o parque, vai no Inunes, argola de número 2. Vem, vem, Daniela, vem, Daniela, de lá pra cá, é argola de número 2, é o parque, vai no Inunes, arrocha a Daniela, futuco, jogou no chão. Dá a Ego só pra ela montar lá, moço. Se prepara, Itauane, sobe Itauane pra cá, juntamente com a Fernanda e a Daniela. Itauane, Fernanda e Daniela. Bora, Daniela, sua terceira argola, corre aí, bora, 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 Daniela. Vem, Daniela, na sua terceira tentativa, representando o parque de Vaquejada, vai no Inunes, é a fazenda Tabuinha da Pitada e Guilherme Bahia. Fazendo o valer. Vocês três aqui, ó, é, Fernanda, Daniela e Milena, na hora de entregar os prêmios, vocês vão receber um troféu cada um, certo? É só aguardar, porque nós vamos parar, não tem condição de nós correr, porque nós não tem ainda mais rodízio. Tá certo? Obrigado, daqui a pouco nós chamamos vocês, daqui a pouco nós chamamos vocês, vamos entregar a premiação. Bora, bora, bora chamar o primeiro rodízio novamente da Série B. Agora, 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 eu vou nesse aqui. Se preparem na ponteira de entrada, vem, Cal, representando o Serra do Itaúna. Se preparem, Cal, com a sua segunda argola, é a argola de número dois. Bora, bora, Cal, tá ficando de noite, Cal. Vem, Cal, de lá pra cá, Serra do Itaúna, é a Guilherme Bahia. Vem, na sua segunda argola, é a argola de número dois. Põe pressão, põe pressão. Vem, de lá pra cá, vem, Cal, vem a sua segunda tentativa. Olha, 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 olha a mão. Na ponteira de entrada, tá o cavaleiro, Lázaro Nunes, com a sua terceira argola. Bora, Lázaro, prepara, Lázaro, vem de lá pra cá, Lázaro. Na ponteira de entrada, o cavaleiro, Cal, representando o Serra do Itaúna, pegando a Bibaía, bora, Cal, pra sua quarta argola, é a argola de número quatro. Se prepare, Cal, vem de lá pra cá, a pista livre, a pista liberada. A rocha, Cal, para pegar a argola de número quatro. A argola é evadida. Fabiano Lebanca, apresentando o SEA, a publicidade, é a cargola, vem Fabiano, pista livre, a pista liberada. Vem Fabiano, aperta a rocha, Fabiano. Aperta aí a questão. E aí, acabou, 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 Fih. Acabou, Fih. E aí, acabou. E aí, acabou, acabou. Legenda Adriana Zanotto